Que não pode falar, né? Que se foda. Não, lógico que pode falar. Eles sabem, galera. Tô zoando. Você tá bem, Karina? Eu tô sentindo um ambiente meio intenso, um bagulho que você tá sentindo? Não. Você tá sentindo? Eu tô leve. Tô tranquilo. Tô de boa. Karina, vamos lá. Que clichê, né? Eu quero saber, assim, como começou a sua carreira? Que você é apresentador. O legal é que eu não sei nada do conteúdo. Não, é. Não é só você. Eu confesso. A gente sabe o básico, sabe eu, na verdade. Ainda mais até prazer de contar, né? E a gente vai ser surpreso real. E a cara que a gente faz de surpresa, realmente é verdade, entendeu? Não é psicológico. Bem, eu sou apresentadora, já faz, acho que desde 2015. Na verdade, vamos começar como apresentadora, né? Eu trabalhava como modelo, fiz diversos eventos, videoclipes, várias coisas. E eu desfilei na Mancha Verde por um período. Fui na aula dos pacistas e tudo mais. E dali eu comecei a ter mais visibilidade e fui convidada pra participar, né? De alguns programas, como aqui, como podcast, que naquela época não tinha podcast, né? O YouTube não era tão em alta. Era mais televisão. E era mais TV mesmo, né? Como Moza da Mancha e tudo mais. E eu já tinha um certo... Eu gostava já um pouquinho de futebol. Tinha um pezinho ali, né? Então, como alguns programas eram voltados pro futebol, até essa primeira TV que eu fui da entrevista, a gente chamava TV Esporte Mais, né? Que era uma TV voltada pro esporte. Eu acabei desenrolando outros assuntos também e eles me convidaram pra gravar um piloto. Certo. Era um programa, na verdade, que ele era de variedade, chamava Bombou na Net. Então, assim... Bombou na Net? Bombou na Net. Bombou na Net. Até tinha muito material ainda na TV Esporte Mais, mas agora já tiraram lá do canal. Tinha muita coisa boa. E ruim também, né? Uma TV fechada? Era uma TV fechada. O dono da TV é o mesmo dono do Aldax. Então, a gente convivia muito naquele ambiente, né? Esportivo, futebol. Isso. E até foi bem legal, porque o crescimento ali foi bem quando o Aldax, em 2017, teve aquele... Que subiu, não foi? Que subiu. Que foi vice, né? Não foi que o goleiro deu um chapéu, não foi nessa daí? Foi vice do Paulista e foi como se tivesse sido campeão, assim, enfim. E aí, participei, gravei esse piloto, aí depois eu participei de outros programas também. E deu uns três, quatro meses depois, ele me chamou. Ele falou, na verdade, meu programa tava rodando. Eu falei, cara, o seu programa tá rodando na programação. Aí eu mandei mensagem, chamava a Guilherme também. Eu falei, meu, e aí? Porque eu era de Santo André, era não, eu sou de Santo André, eu devia de Osas. Eu falei, meu, me falaram o que tá passando no meu programa, tal. Você nem sabia da palavra? Você nem sabia. Aí ele perguntou, ele falou assim, não, então, eu ia te chamar. Eu ia te chamar mesmo, eu ia te chamar programação pra ver se o pessoal gostava e tal. E a gente queria te propor, né, de você vir pra cá. E aí eu comecei indo uma vez por semana, gravando esse programa. Aí você já gravava com gaveta pra caralho? E aí, então, eu falava, cara, eu quero aprender um pouquinho mais, né? Pegar o lance de TV, de câmera, de entrevistar. E aí tinha links ao vivo, tinha um programa que era bem bizarro lá, que era... Putz, eu não lembro o nome dele. Mas ele era todo meio pânico e pá, imagina, a gente saia no meio da rua. Mas era onde era o canal? Em Osasco. Era o canal de Osasco? Em Osasco. E passava na TV? Passava na TV regional, é. Então você era famoso lá na cidade, o bagulho? É, muito, bastante. E você ganhava pra fazer isso? Sim, já tinha um salário. A gente pode falar valor? Não, acho que era mil reais uma vez por semana. Suave? É. Tipo assim, você ia apresentar em milzão? Sim. Suave. Aí, então, só que aí eu gravava outras coisas a mais pra eles, né? Aí comecei gravando esses negócios, porque não, porque você vai pegando... Tudo que você quer aprender, não, você vai pegando o link ao vivo. Aí fazia link ao vivo. O que é isso? Como assim, link ao vivo? Que era quem entrava nesse programa do Ronaldo... Esqueci. Ronaldo Giovanelli? Não. O Giovanelli não, é o goleiro. Goleiro, goleiro. Era meio assim, né? Enfim. Bagulho que... Aí tinha um que era do cinema, ah, entrou um patrocínio no cinema, você não quer gravar as vinhetinhas do filme? Ah, tá. Aí, tipo, já entrava. É, sabe? E aí, tudo isso eu também fui gravando e fui tendo material, né? Aham. Botei no meu case, que na verdade eu não usei nunca nenhum vídeo daquele, porque... Era ruim? Não. Era bonitinho na hora, né? Mas depois de uns dois anos, assim, eu fui olhar, eu parecia assim... O nosso não tem nenhum ano, a gente já vê coisa que... Eu sou a Karina. Tipo, sabe? Muito ensaiadinho. Não! Depois as coisas estão ficando mais naturais. E aí, como era uma TV voltada ao esporte, né? Eles tinham alguns programas que eram de clubes, que eram de São Paulo, e tinham também do Corinthians, chamava Mais Corinthians. E aí teve um site, né? Que comprou, que é o Mundo Verde, que é um site já bem forte no mundo palestrino. E ele comprou um horário. Ele falou assim, cara, você... Né? Eu falei de você, que você desfilou e tudo mais, que você é super palmeirense, vamos tentar fazer alguma coisa junto, né? Falei, não, tudo bem. Aí eu cheguei lá na reunião, um dia, os caras todos, né? Timed, né? Assim, de cima pra baixo. Ah, a gente vê alguma entrevista, alguma coisa pra você fazer. Então, eu falei, não, tranquilo. A gente começa. A gente começa. O nariz empinado, assim? Não, na verdade não foi nem o nariz empinado. Foi tipo assim, será que essa menina sabe falar? Tipo, por quê? Ah, gostosa e não sei o quê. É, entendeu? E aí, por ironia do destino, a menina que ia apresentar, que era jornalista, pique e tal, 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 eles brigaram, não sei o que aconteceu, dois dias antes. E aí, o que era o diretor lá da TV, ele disse assim, Karina, olha, tem uma oportunidade, né? O Mundo Verde vai estrear na quinta-feira. E você acha que você consegue apresentar? Eu falei, mano, é agora. É o momento. É, eu falei, é o momento. Falei, fala, palmeiras, eu super acompanho. Já tô aqui ralando já uns dois, três meses. Eu falei, vamos pra cima. E foi tão engraçado que no dia, eles nem anunciaram muito, assim, a estreia. Depois o Raul, que foi o Superbrother, é um tiozão lá, ele falou assim, meu, eu não pensei que você não ia dar conta não e tal, porque tipo, as pessoas não me conheciam, né? Você toda bonitona e tal, não sabia se você ia conseguir desenrolar e foi do caralho, assim, pra falar a verdade. E como é que foi? O que você tinha que fazer? Apresentar o programa, ao vivo, sobre o Mundo Verde, sobre o Palmeiras. Tipo, notícias em geral, curiosidades. E aí foi onde eu comecei, né, não só apresentar lá e também a gente começou a fazer matérias dentro do estádio. Aí foi, pô, dizer, uma descoberta muito grande. Ô, mas dentro disso daí, tipo assim, matéria, eu gosto de saber o quê? Tinha muita treta de bagulho de torcida, já vivenciou umas paradas loucas? Não, porque só bagulho de palmeiras é uma mancha, dá um zero. É, então, esse primeiro projeto... Tinha muita treta de bagulho de torcida, já vivenciou umas paradas loucas, já vivenciou umas paradas loucas, já vivenciou umas paradas loucas, já vivenciou umas paradas loucas.